O museu foi inaugurado No dia 5 de julho de 2005 Em Sobral, cidade do estado do Ceará É um projeto do artista, madista Jair do Marinho Residente na França A realização foi possível graças às autoridades de Sobral Através do José Guedes A cidade de Sobral construiu o museu E os artistas Madi Internacional Doaram as obras para uma coleção inicial Este projeto é uma parceria da Prefeitura de Sobral E a Universidade do Acaraú O museu fica situado no coração da cidade Às margens do rio Acaraú É uma arquitetura criada por Campeiro Costa O museu tem a forma de uma proa de um navio Que avança para o rio O menu do DVD tem seis capítulos O primeiro é o que vocês estão escutando agora O segundo fala da cidade de Sobral O terceiro mostra o museu, a sua sala, a esplanada e os jardins e o parque de escultura A exposição será sempre renovada De acordo com a coleção O quarto capítulo são fotos feitas na noite da inauguração A música que acompanha este DVD É do músico-compositor argentino Guilherme Gregório Que vive em Chicago Criador do Madi Ensemble Que é um grupo musical que explora a qualidade de um som especial Numa estrutura lógica geométrica Simplesmente construção musical Muitas vezes o que conta é a disposição natural do próprio material A emissão do som natural A partitura composta de uma justaposição de timbre De diversos instrumentos Considerados tradicionalmente ligados a uma pesquisa de estética A terceira peça é dedicada a Carmelo Ardenquim Você pode escutar no quinto capítulo de menu O sexto e último capítulo Realizado a parte de fotos tirada no dia da inauguração No mapa do Brasil O estado do Ceará está localizado no Nordeste A beira do Atlântico Sua população era no ano de 2000 De 7,4 milhões de habitantes A flecha indica Fortaleza Capital do estado de Ceará É uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes Cidade de grandes praias De areia fina É uma destinação importante de turistas do mundo inteiro A 235 quilômetros a oeste de Fortaleza Está localizada Sobral Sobral é a segunda cidade do estado Com uma população Mais de 155 mil habitantes Nos últimos anos Sobral está em pleno crescimento Com grandes obras públicas Em toda a cidade Em evidência O Museu Madi Incorporado em um projeto de amelhoramento Das margens do rio Acaraú Que corta a cidade E neste local se encontra também A biblioteca municipal A escola de música e dança de Sobral Sobral está situada a 70 metros de altura do nível do mar Com uma temperatura de 30 graus em média Chove pouco na região Às vezes se tem chuva no mês de agosto Vista geral do museu Permitindo de colocar em evidência Sua forma de um barco A beleza do céu Sempre bonito No centro da imagem Da proa do museu Existe Um teatro ao ar livre Lugar também para shows Com arquibancadas em cima do museu Vista de dentro do museu Olhando a esplanada O parque da escultura monumental Atualmente com três esculturas Instaladas Uma de Jair de Marinho Um grande cerco preto de Bolivar E uma estrutura do Emanuel Araújo Agora temos um conhecimento amplo da cidade A cidade de Sobral E o Museu Marinho O que é o Museu Marinho Uma de Jair de Marinho E um conhecimento amplo da cidade A cidade de Butte Vista aérea de Sobral, lugar onde está localizado o museu. Nesta imagem, podemos ver o trabalho de amelhoramento das margens do rio Acaraú, com o local do futuro museu. O museu está situado perto de uma nova ponte, aumento da imagem. Igreja da Sé, belo exemplo do estilo colonial português. A bela igreja, largo das dores, de dia, de noite. Ao centro da cidade, tem um arco monumental, dedicado à Nossa Senhora de Fátima. Câmara dos Vereadores Casa da Cultura de Sobral Vista da Casa da Cultura E a segunda imagem, Museu Dom José. O Museu Dom José é um museu de arte sacra. É o segundo mais importante do Brasil. Uma sala do museu Em 1999, foi inaugurado o Museu da Eclipse, na cidade de Sobral. Este museu está situado no lugar mesmo onde, em 1919, uma equipe internacional de cientistas demonstraram pela primeira vez a exatidão da teoria da relatividade enunciada por Einstein nos anos antes. A confirmação foi possível a partir desta observação efetuada durante a eclipse, que só foi possível em Sobral. Beco do Cotovelo Beco do Cotovelo Lugar de encontro Caminhada agradável Praça da Prefeitura Palácio de Ciências e Línguas Estrangeiras Palácio de Ciências e Línguas Estrangeiras Palácio de Ciências e Línguas Estrangeiras Construído na segunda metade do século XIX Lugar onde foi dada uma conferência sobre Madim O Teatro Vista à Noite Uma Praça Uma Rua Comercial Uma Rua Comercial Uma Rua Comercial Escola Agrotécnica Com Uma Plantação de Vínia Uma Plantação de Uva Sobral Apesar da sua localização Produz seu próprio vinho Uma Rua Comercial Uma Rua Comercial Uma Rua Comercial Uma Rua Comercial Amém. 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 Amém.